Cinco maqueiras agora buscando o título de campeão Elas que somaram três folhas aqui no geral da classificatória Tá tudo certo agora! Alice Cavalcantes vem aí! Representando o Piauí! Um bocadinho na contramão Vira pra cá, ele vai trabalhando com a hora Alice, na foto da câmera do mundo, passou a volta, levanta e vem pra cá Representando, arrastado do PNP na turu com o Piauí E atrapalhou 40 minutos! E aí, olha aí! Oi, olha o boi Beleza agora, tá ganhando A gente vai apagar 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 A FB Passou a falta de água no banco aqui atrás Passando a limpeza E aí, olha o boi 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 E é que o partido tem aí! A gente tem задinho parko lá a moto. Vc''a copalka pega o nome juste pra lá, galera. Obrigada,たいa gente! A gente agora levantou um clique na cara, muito central em Che Sis câmbia aqui. Portanto a gente bateu pra fotos maisgardas. A gente também vai levantar daqui eu só peguei. A alegria, o Zé Lá, e pra, 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 praê! O apresenta ao seu palco! A sua terceira ele pegou, vai ser presença o Estado das Alagoas! Tatu do Sul espanhol! A gente viva, Tatu do Plata Valor, representando a América do Marceó! Uhul! A autorização Carinei vai partir lá para fazer uma vez, vira pra cá! Vira pra cá! Viral pra cá! A件ça tensão! Vê como é? Vê como é? Vê como é? Vê como é? O C, o C, é o 3 nó-o, não é? Que nada do céu! O C, é o 2 gün tem que receber? Que nada do céu está lá! Maravilhíssimo! Vê aí! A autorização Carinei vai levar em botão! Eu vou até aqui aca cacarinei! É pra Bata Boach! Vou pegar! É tudo! Errou! Est IOB Ela caso ela Fiquei bem 1º lugar em Carles de 4, 200 anos Mais justo Vem pra mim, estão de acordo aí? Vinha Ferreira, tá de acordo? E quem fez também? As quatro aí, tenta no sexto aí, manda e fica lá para baixo Vinha de acordo ali Caterine Silva, atenção na Caterine Silva, só confirmar que ele está de acordo ou não, Caterine Silva, por favor Vinha, vinha, vinha e vinha Queimou, budi Queimou, budi O sapo é assim Já pegou Valeu Dá mais roupa dos dois, budi Vem, Karine Silva da pisarola Ciclade de Maceió Até os varejais Maceió na praia de Maceió Na praia do Fanon Na praia da Serra Também na praia do Francês Nas peregras da tonalha Vem, Karine Silva É pra passar da batalha Vem, Karine Silva É pra passar da batalha Não, tá bem Aaaaaaaah Coração 4,3,3 Quais a gente vingos Quais a gente vingos Ok, um minuto Agora pra elas Poder entrar aí A migração pra que seja mais Dois Ok, ok E aí? De Caroline, 21 41 40, 41 40, ok? Caroline, e via 40 9 9, 40 9 9 E aí? E aí? E aí? E aí? Se enganar 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 49,9 Pia Ferreira 41,40 Fui bater bem zero Com esse resultado Empatados aí Segunda colocação Bora Lanan 10,54 Alice Cavalcante levando a meia da representação da Fazenda de Aráfita, seu Felipe Piracuruca, Piauí Pia Ferreira e Landa Xeilando Xavier representação de Fri Miguelinho Pernambuco Caribe Silva, representação da Pet Bowl Passanol Alagoas, que é grande campeão 41,00 41,00 Como você disse, eu tinha maternidade No começo do ano não Não morriu o portal, né? Vou dar a sequência agora do segundo semestre diante E quero continuar De ser um animal Que Diego apanhou Foi a boa primeira vista Mas como ele é do negócio Foi para ser pedida, graças a Deus Ela veio de volta De ser contábil ainda mais não, viu? Deixa aí comigo e um menino amigo da gente A Sueli, o pessoal lá de casa Dizendo que você ficar só nela Você vai fazer raiva aí, amiga Mas se Deus quiser Já deu tudo certo Primeiramente agradeço a Deus A Diego que está em casa lá na posteira A Pituré Aqui é uma pareia na estira A Nilson E a todos E a todos que estavam aqui doçando comigo Obrigada, gente Valeu mesmo Obrigado 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 Obrigado